Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu, nem você, você que cumpriu os choramentos No gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vincar também fiz o falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Vinde que ele está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sempre pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto de você sente medo Responda no quarto e chore seu prato sentido Eu vou disfarçando a braça de seu marido Não deixe que os olhos contassem sem medo Amor, a vida é desse jeito Queremos preocupar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amados, preparados pro resto da vida Amor, estamos condenados Amados, preparados pro resto da vida 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 Obrigado.